Abra sua bíblia rapidamente 1 Samuel capítulo 17 Glória a Deus, eu tenho uma palavra rápida para o teu coração Aleluias, você pode continuar glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Aleluias, Glória a Deus 1 Samuel capítulo 17 Aleluias Versículo 45 Faz um fundo aí varão, bem pentecostal Glória a Deus, aleluias Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Ele está aqui neste lugar Todos encontraram, diga amém Continua tocando, eu navegarei aí que eu vou finalizar, já já Todos encontraram, diga amém irmãos A palavra do Senhor Assim prevalecer Porém eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel A quem tem afrontado, se assente glorificando a Deus meus irmãos Como eu já disse para você, o seu glória não vai me atrapalhar nem o seu aleluia Eu sei de uma coisa, que nós estamos num ambiente de glória E onde a presença está irmão, alguma coisa tem que acontecer No capítulo 16, meu irmão vai estar narrando sobre a chamada de Davi Davi, um menino escondido, um menino que estava no anonimato Mas um menino que foi escolhido para derrotar um gigante A Bíblia diz que o Samuel, um profeta do Senhor, a qual fez, revolucionou a história no Antigo Testamento Agora recebe um chamado de Deus Não sabemos que foi apenas chamado por sonho, por visão Mas Deus falou com ele dizendo Saúde Samuel, até quando você vai continuar tendo dó de Saul Sendo que eu já rejeitei Senhor, o que eu tenho que fazer? Agora você vai até a casa de Gessé, o Belemita Porque dentro dos seus filhos, eu tenho me agradado um para ser rei A Bíblia vai estar dizendo que agora Samuel vai ao encontro da casa de Gessé E Gessé começa a receber Samuel tremo dizendo O que que tu vem fazer aqui? É de paz a sua vinda E logo Samuel diz, é de paz a minha vinda A Bíblia diz que passa, ele abre o primeiro filho Um homem com uma estrutura muito boa, um bom com aparência Mas na hora que Samuel olha e quer agir conforme o manda Porque é assim meu irmão, o homem só olha a aparência Mas além disso, de Deus olhar a aparência O Senhor, ele olha para dentro da promessa Eu quero perguntar para você que tem promessa nessa noite Dar o seu melhor glória e seu melhor aleluia Porque Deus, ele não olha como o homem vê A Bíblia diz que passa o segundo homem O Senhor também diz, esse não é escolhido E por último passa a Samar Samar também não é escolhido E a Bíblia diz agora que se passa os sete filhos Os sete filhos são até mesmo negado por Deus A Bíblia vai estar dizendo mais uma vez Que Samuel pergunta, por acaso tem mais algum? Gesser o pai, o pai daqueles meninos diz Tem mais um, só que ele é menor Quando você vai ler a história de Davi, meu irmão Você chega a chorar Porque Davi está trabalhando, mas ele não é convidado Já Davi está escondido, mas ele não é chamado Davi, melhor dizendo, vamos dizer para nós Davi era considerado insignificante para os homens Só que para Deus já tinha um tempo Já tinha uma hora Já tinha um plano planejado para Davi Davi não foi chamado para sentar a mesa Davi não foi convocado para a festa Mas Davi já tinha uma promessa Desde quando ele nasceu Nessa noite eu vim pregar para você Que diz assim, pastora Eu estou passando no tempo de esquecimento Não tem problema Deus está te preparando para um propósito grande Eu quero que você pegue na mão da pessoa Está do teu lado e diga Não tem problema se alguém não acredita Não tem problema se ninguém quer investir Não tem problema, pode não te chamar para a festa Mas tem o Deus que está dizendo Ele está no campo, mas ele está escondido Ele está no campo, mas está sendo preparado Alguém olha para você e diz Essa pessoa nunca vai ser ninguém Aí Deus está dizendo Estou aguardando para um grande projeto Está escondido, mas está sendo preparado Aí agora Pois manda chamar o menor Porque nós não sentaremos na mesa Enquanto ele chegar Aí Davi chega Davi chega queimado do sol Davi chega até mesmo esquecido Aí o Senhor brada dizendo Pode rugir Porque é este que vai ser Até mesmo o rei de Israel Só que eu acho interessante que Davi ele é ungido Davi ele é escolhido sim ou não Só que Davi não começa a exercer O seu cargo Por quê? Porque há um tempo determinado Sobre todas as coisas Deus te trouxe aqui nessa igreja Para te dizer Você está sendo esquecido Mas está sendo preparado Para quê? Para pisar em lugares Que ninguém pisou antes A Bíblia diz que agora Mais uma vez O anjo da morte Até mesmo o espírito maligno Começa a perseguir Saul Saul começa a ficar perturbado E alguém diz Vamos chamar alguém Para que toque para ele Mais uma vez Davi é lembrado Davi era escondido Mas ele tinha o quê? Ele tinha a presença do Espírito Santo Tem alguém que está julgando o seu momento Tem alguém que está dizendo Mas você não tinha uma promessa Mas Deus não falou o que ia fazer Mas Deus não falou o que ia salvar Mas Deus não falou o que ia cumprir É porque primeiro é necessário Passar pelo deserto Primeiro é necessário Passar pelo preparamento Para quê? Para pisar em lugares Que ninguém chegou antes Amando é calabra chúria Eu sinto a presença de Deus Aqui nesse lugar E eu vou começar a pregar A palavra nessa noite Deus vai começar a apontar o dedo Para alguém nessa noite Dizendo Você está escondido Mas está sendo preparado Para colocar em um lugar grande Você está sendo esquecido Mas vai pisar em terras estranhas Aí agora Está dizendo que está tendo uma guerra Entre os filisteus E o povo de Israel De um lado está o povo de Israel E o outro lado está o filisteu A Bíblia agora está nos contando Que se levanta um gigante Diga-se aqui comigo Se levanta um gigante Mas só se levanta um gigante Quando se levanta um gigante Diga Sempre levanta um gigante Para derrubar um gigante Diga-se aqui comigo O levante da minha vida O gigante na minha vida Pode ter se levantado Mas é nesse tempo Que Deus vai me dar capacitação Para me levantar Para resumir Porque o tempo já nos espera Agora o gigante Começa a ameaçar Dizendo Manda alguém Para que possa pelejar comigo Só que o exército Começa a ficar furioso Começa a ficar nervoso Começa a fugir da guerra A Bíblia diz Agora que Davi Está sendo carregador Aí você fala Mas se ele não foi ungido Por que ele está carregando o pão? Porque só é levantado Como ungido Quem tem algo Para entregar Para uma multidão Deus nunca vai levantar Uma pessoa vazia Deus nunca vai levantar Uma pessoa que não entende nada É por isso que Deus Está te colocando Em deserto É por isso que Deus Está permitindo Muita gente sair da tua vida É por isso que Deus Está permitindo Você passar pelo vale É para quem? É para você Ter pão Para alimentar A multidão Por acaso Quem é esse Isso eu sinto Que pode Até mesmo Afrontar O exército De Deus Aí a Bíblia diz Que ele abre E escuta Sobre a história De Davi Dizendo Quem é você Porque é assim Meu irmão Quem é medroso Não quer Quem é corajoso Que vai Quem não faz nada Quer impedir Quem está crescendo Quem tem Alguém que é convágio Está vendo que você Está crescendo E está fazendo de tudo Para te desmotivar Só que Davi diz Por acaso O que eu fiz Davi conhecia Quem era e era Davi não foi abalado Quando alguém diz Você vai para a guerra O próprio irmão Ele já estava Invejando o irmão O próprio irmão Estava dizendo Por que você Quer se apresentar Para a guerra Sendo que você É apenas um pastor De ovelha Levanta a tua mão Para o céu E diga assim Comigo Aparentemente Eu não posso Ter nada Mas eu sei Quantas guerras Eu já venci A Bíblia diz Mais uma vez Que Davi responde Quem é este homem Que pode Até mesmo Pelejar E afrontar O exército Do Deus vivo Eu vou Para a guerra O menino O menino Insignificante O menino Que não tinha aparência O menino Que até mesmo Era negado Pelos homens Mas ele Era aceito Por Deus Tem muita gente Que até mesmo Canta Prega Mas não é aceito Por Deus Tem muita gente Que tem aparência Mas não tem a presença Do Espírito Santo Tem muita gente Que até mesmo Está dizendo Se Deus me fazer Eu vou fazer Alguma coisa Mas é orgulhoso Soberto Nessa noite Deus não está À procura De quem canta Bem De quem prega Bem Nessa noite Deus está Atrás De menino Menino Que tem coragem Menino Que vai dizer Eu vou Para a guerra Saúl Deixa que eu vou Diga assim Comigo Davi Tinha História Aí Saúl Diz Por acaso É você Que vai Pelejar Contra este gigante Diga assim Comigo Ninguém Conhece A minha História Mais uma Vez Diga Ninguém Conhece A minha História Ele luta Vez De novo E você Está começando Agora Davi Respira e diz Quando eu estava No campo No deserto O urso Vinha Leão Vinha E eu matava O que é Esse gigante Perante mim Davi Estava dizendo Eu tenho História Alguém pode Olhar Para você E dizer Mas chegou Hoje Mas está com a loja Hoje Está com a empresa Hoje Está fazendo Hoje Mas não sabe Quantas lágrimas Você já traçou No deserto Não sabe Quanta tempestade Você já passou Não sabe Quantas vezes Você foi dormir Para ver se a dor Passava Mas não tem problema Cada dor No deserto Resistência Para te tornar Mais perto Da guerra Quantas lágrimas Você derrama No teu No teu Naviceiro Não tem problema Está transformando Em resistência Para a próxima guerra Para a próxima batalha Levanta tua mão Para o céu Porque Deus Manda eu te dizer Guerra não te mata Guerra te deixa Mais forte Diga-se comigo Guerra Ela é Manda e Calabra Não me mata Me deixa Me deixa Mais forte Deixa Alguém está criticando Para que tanto choro Por que você está chorando Aceita isso Não tem problema Cada lágrima Resistência Para a próxima fase Cada tristeza Resistência Para a próxima frase O que você não pode é Parar no meio Do caminho Alguém está querendo Colocar o pé Na tua vida Na tua chamada Mas assim diz o Senhor Dos exércitos Nesse deserto Você está ficando Resistente Para entrar em outros Quero Eu vou deixar você Glorificar a Deus agora Eu vou deixar você Glorificar a Deus agora Alguém está julgando O teu momento Alguém está dizendo Chegou hoje Chegou na igreja Hoje Já está querendo aparecer Não tem problema Eu já passei Pelo deserto Eu já passei Por rosto e leão Agora eu vou Para a nova fase Aí Saul diz Então tá bom Deixa eu colocar Uma armadura em você Diga assim comigo A guerra Vai ser vencida Não com a armadura De ninguém Vai ser com as minhas armas Agora Davi veste As armaduras de Saul Só que ele tinha esquecido Que para vencer a guerra Tem que ser com o instrumento Que foi dado para ele próprio Ele começa a andar Mas não consegue andar Por quê? Porque quando você quer se tornar Alguém que você não é Você não sai para frente Você não anda para lá e para cá Tem alguém que diz Para que que grita? Para que que prega desse jeito? Para que que pula? Para que que chora desse jeito? É porque ele não sabe Da onde o que o Senhor fez Na tua vida É porque ele não sabe Quando você estava no deserto Davi estava no deserto Estava sendo escondido Mas ele estava fazendo Os melhores salmos Se eu fosse você Eu não guardava esse projeto Eu não guardava isso daí Porque a qualquer momento Deus está dizendo É com as suas armas É com os seus instrumentos Que você vai vencer a guerra Não Davi pega o quê? O cajado Diga-se comigo Davi Pega o cajado O cajado está dizendo o quê? Autoridade Deus está devolvendo autoridade Na tua vida hoje Deus está colocando autoridade Fala para a canteré basúria O inimigo está dizendo O teu filho vai desviar A tua filha vai para a bebedeira Mas assim diz o Senhor Eu coloco autoridade Para quê? Para abrir murar Para abrir caminho Para derrubar gigante Mas a tua casa Não vai ser abalada Davi ele pega Cinco pedras do ribeiro Diga-se comigo Cinco pedras Do ribeiro Olha as armas de Davi Meu irmão Nada na Bíblia está por acaso Quando nós falamos de número três Nós lembrando da plenitude de Deus Pai, Filho e Espírito Santo Quando nós falamos do número quatro Nós lembramos Sobre o controle de Deus Quarto vento do norte Quarto homem da fornalha Quando nós falamos do número cinco Nós lembrando da dependência do homem Aquela mulher que estava no poço Já tinha cinco marido Mas ninguém podia satisfazer ela Quando nós lembrando dos cinco Nós lembrando que cinco Pais não era suficiente Para até mesmo alimentar a multidão Davi estava dizendo Eu pego cinco pedras no ribeiro Porque para vencer a guerra Só vence quem é dependente da presença Só vence quem é dependente de Deus Quantos aqui são dependentes de Deus da glória? Diga-se comigo, Senhor Esse gigante Já caiu Porque quem vai pelejar contra mim Quem vai pelejar Vai ser a dependência Deus vai entrar na sua guerra Deus vai entrar na sua guerra Porque ribeiro Diga-se comigo Para se vencer gigante Tem que se humilhar Fica de pé, irmão A hora já foi Outro dia eu prego Diga, para vencer gigante Tem que se humilhar Davi Ele pega a pedra no ribeiro Ele desce Meu irmão Só consegue ter sucesso na vida Só consegue subir Alguém que todas as vezes É preciso descer para pegar a pedra no ribeiro O gigante na tua vida nessa noite Não vai cair Simplesmente porque você tem uma voz linda Vai cair porque você está indo preparado com as suas próprias armas Agora ele pega Agora ele pega Ele pega o que mais? Ele pega o afoje dele Afoje está dizendo sobre reserva Diga-se comigo Reserva Deus está depositando reserva dentro do teu afoje agora nessa noite Deus está dizendo A reserva que você tem aí Pastora, mas um dia eu já cantei Já preguei Não tem problema A glória da segunda casa Será maior do que a primeira Deus vai colocar a reserva aí dentro de você A Bíblia diz que agora Davi pega a funda Quando ele pega somente uma pedra Essa pedra está indo em direção do gigante Por quê? Porque Davi tinha vida no altar Não adianta, meu irmão Tem gente que quer derrubar o gigante Mas vive uma vida na miséria Vive uma vida de prostituição Vive uma vida até mesmo de fornicação Vive uma vida até mesmo de mentira Vive uma vida de fofoca Nessa noite Deus está dizendo Só se derrota gigante Quem tem uma vida no altar Quando Davi mira a pedra na testa do gigante Ele cai Nessa noite Deus está dizendo Você é menino Mas quem está dando a direção Nesse gigante sou eu Vai, levanta a tua mão cantora Geliane, por favor Levanta a sua mão para o céu e diga Senhor Eu estou indo Eu estou indo Na sua dependência Agora E eu creio Que esse gigante Já caiu Por terra Vai Começa a comemorar agora Começa a comemorar agora O gigante já caiu Já caiu Já caiu Por terra O gigante já caiu O gigante já caiu O gigante já caiu